Francisco Sá Precisa mudar Cuidar dos cães que lá estão Vote 55007 Francisco os cães Brasil Pra cidade ter a solução Nas ruas estão todos pra ajudar Vamos juntos trabalhar Cada cão merece um lar E a gente pode transformar Cães Brasil No Youtube você vê Vote 55007 Para crer Melhor a Francisco Sá É a missão Vamos todos estender a mão Precisamos de cada coração Pra cuidar com devoção Um futuro melhor construir Com amor a gente pode ir Cães Brasil No Youtube você vê Vote 55007 Para crer Melhor a Francisco Sá É a missão Vamos todos estender a mão Vamos juntos estender a nossa Nas ruas tantos pra ajudar, vamos juntos trabalhar Cada cão merece um lar e a gente pode transformar Cães Brasil, no Youtube você vê, vote 55007 para crer Melhor a Francisco Sá é a missão, vamos todos estender a mão Precisamos de cada coração, pra cuidar com devoção Um futuro melhor construir, com amor a gente pode ir Senhor a Francisco Sá é a missão, vamos todos estender a mão Juntos pela mesma causa, cães felizes ao nosso lado Francisco Sá vai prosperar, com a nossa união pra ajudar Uh, 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 uh Um, uh, 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 um, uh, 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 um, uh É uh, 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 uh Tira a Tastefuls